Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de atividades avaliativas no Moodle. E aqui vamos falar um pouquinho sobre as questões numéricas, as questões do tipo cálculo simples, calculado e múltipla escolha calculada. Estas questões são de grande valia quando o professor é da área de exatas, ou também de outras áreas, em que há necessidade de expressar a resposta por meio de um número. Então, onde é que elas aparecem? Quando o professor está elaborando seu questionário, e nós já aprendemos isso em vídeos anteriores, ele se depara com alguns tipos de questões. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, com o botão de edição ativado, o professor clica na atividade como nós já aprendemos anteriormente e vai em editar questionário. Na edição do questionário, ele pode pegar questões do banco, enfim, mas no nosso exemplo nós vamos colocar aqui como se fosse adicionar uma questão. E aqui estão os tipos de questões existentes. E o que nós vamos abordar agora é o tipo numérico, o tipo múltipla escolha calculada, cálculo simples e calculado. Eles guardam uma certa semelhança e no decorrer dos vídeos eu vou abordando cada um desses tipos aqui. Para apoiar este vídeo, eu vou utilizar um exemplo básico da área de física, que é o do movimento retilíneo uniforme. Então, o problema base para desenvolver os meus vídeos vai ser este problema bem simples lá da física do ensino médio. Então, um móvel com velocidade constante igual a 20 metros por segundo parte da posição inicial 5 metros em uma reta numerada e anda de acordo com o sentido positivo da reta. Determine a posição do móvel após 15 segundos de movimento. Então, com a aplicação simples dos conceitos básicos lá da física, nós chegamos à conclusão que a posição deste objeto após 15 segundos, aplicando uma equação muito simples, é de 305 metros. Então, a partir daí, o professor pode formular uma série de possibilidades com o uso dos tipos de questões que serão abordados neste vídeo. Ele pode simplesmente colocar este enunciado e pedir a resposta. Ele pode programar de tal maneira que o Moodle conserve uma ou outra variável e escolha aleatoriamente as outras. Eu posso restringir esta escolha do Moodle em um determinado intervalo para que o resultado seja algo mais factível na realidade. Por exemplo, imagine o cálculo de uma peça mecânica ou de uma estrutura lá na área de engenharia civil em que o valor encontrado tem que ser coerente com o problema que está sendo estudado. Então, você pode também programar desta forma. E ainda o professor pode trabalhar com múltipla escolha a partir dessas variáveis randômicas também escolhidas pelo Moodle. Então, assim, os três tipos de questões que eu vou apresentar a seguir, eles guardam uma relação entre eles. E aí, a depender da aplicação que o professor vai fazer lá na sua prova, no seu questionário, na sua atividade avaliativa ou de aprendizagem, é que ele vai escolher se ele quer algo mais simples, como somente a resposta numérica, ou se ele quer algo um pouquinho mais elaborado. Enfim, o professor é que vai fazer essa escolha. Antes de partirmos para a construção das questões, vamos dar uma olhadinha rápida em como elas se comportam na prática. Questão numérica, a mais simples de todas. Então, quando o aluno vai desenvolver, ele vai ter um enunciado, vai dar uma resposta e o Moodle vai conferir com uma determinada tolerância se está certa ou errada. Nesta parametrização, o enunciado é estático. Não há variação em nenhuma das variáveis. Então, toda vez que o aluno numa segunda, numa terceira tentativa abrir, as variáveis são as mesmas. E o resultado será o mesmo para todo mundo. Questão do tipo cálculo simples. A maneira como o professor configura esta atividade permite com que o Moodle altere algumas variáveis. Então, o professor vai dizer o que é fixo e quais são as variáveis que ele vai poder escolher um determinado valor. Aí, é claro, será diferente a cada tentativa do aluno e será diferente de um aluno para outro. E o Moodle escolhe as variáveis e ele mesmo faz a gestão para ver se a resposta vai estar certa em função dessas variáveis que ele mesmo escolheu. A diferença entre o calculado e o cálculo simples é que aqui o professor tem algumas configurações a mais. Em que o professor pode restringir o valor das variáveis. Ou seja, a minha velocidade que será escolhida pelo Moodle, uma variável escolhida pelo Moodle, não pode ser, tem que ser um valor inteiro, por exemplo. Ou não pode ser um valor inferior, não pode ser um valor negativo. Enfim, o professor pode delimitar o quanto o Moodle vai poder escolher nesta variável coringa, que a gente chama. Ele chama de variável coringa. E a múltipla escolha calculada, ele é muito simples se comparado com as duas anteriores. E a diferença é que, além do professor escolher as variáveis que serão expostas no enunciado da questão, o professor pode também construir fórmulas para chegar no resultado das alternativas também. Considerando os principais deslizes que os alunos podem cometer, do tipo esquecer uma constante, inverter uma operação ou algo nesse sentido. Então o Moodle se encarrega de fazer essa gestão, ou seja, de fazer a troca das variáveis e em função dessa troca de variáveis ele ainda vai dar a alternativa correta e ainda as alternativas com possíveis erros. E ele calcula tudo isso. A cada tentativa do aluno, ou um aluno diferente do outro realizando uma mesma questão, ele terá possibilidades de variáveis diferentes com possibilidades de respostas completamente distintas. Então nos próximos vídeos nós veremos como construir cada uma destas questões.